Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes aqui do nosso canal central do FLA, trazendo para vocês agora as informações mais pertinentes do clube de regatas do Flamengo, o nosso mengão queridão, por isso eu peço para que você curta, comenta, compartilha, já peço para você se tornar membro VVB por apenas 1,99, que eu quero ver aqui no chat subindo os verdinhos que estão se tornando apoiadores financeiros do nosso canal, vocês sabem, é importante o seu apoio para que a gente continue aqui, algumas pessoas acharam até que tinham derrubado os nossos canais ontem porque eu não pude vir aqui gravar vídeo para vocês, mas graças a Deus isso ainda não aconteceu, os ataques estão acontecendo sim, mas ainda não conseguiram nos derrubar muito em função dos membros VVB, quanto mais membro a gente tiver, mais seguro nós estaremos, então se você pode doar 1,99 para o nosso canal, não vai pesar no seu dia a dia, não vai pesar no seu orçamento, torne-se membro VVB, clica no botãozinho aí para poder se tornar membro VVB, valeu? Quero ver os verdinhos subindo aqui, muitos verdinhos subindo aqui, para me mostrar quem está se tornando membro VVB nesse momento e ajudando o nosso canal, protegendo e ajudando financeiramente a nós a mantermos essa infraestrutura que a gente tem aqui. Nação, nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre o projeto do novo estádio do Flamengo, quero mostrar imagens que a Unifla, que é a chapa do Rodrigo dos Jabranches e do Marcos Bodan, lançaram no dia de ontem, comentar sobre isso, explicar um pouco sobre o que está acontecendo, o que é verdade, o que é mito, para vocês entenderem direitinho, e é claro, falar sobre Flamengo e Fluminense, hoje às 20 horas, pelo Campeonato Brasileiro, partida importantíssima para Flamengo e para Fluminense. Só para vocês terem uma ideia, Flamengo pode ter até oito desfalques, contra quatro dos tricolores. Vou explicar tudinho, mostrar tudinho para vocês, então fica até o final do filme, fica até o final do vídeo, curta, comenta, compartilhe, torne-se membro VVP e aproveita a nossa dica de sempre da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa o quê? Vocês já sabem, já decoraram, é isso mesmo, é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS, ou seja, vai te ajudar a conseguir aquela grana para resolver os seus problemas financeiros. O FGTS está lá paradão e é seu mesmo, por isso, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, também no comentário fixado e fale hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil, que no instalar de Thanos vai ajudar vocês a conseguir essa grana para resolver os seus problemas financeiros e você ainda vai concorrer ao manto sagrado do Mengão Queridão. Está esperando o quê? Clica no link e trate hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil. Nós recomendamos a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Bora começar a falar sobre o Mengão Queridão, então? Seguinte, pessoal, a primeira coisa que eu quero falar com vocês ainda é com relação à eleição que vai acontecer no final do ano no Flamengo, tá? O meu público é um público muito inteligente, é um público que gosta de ficar muito inteirado sobre os bastidores do Flamengo, não por mais de uma vez, já perguntei a vocês aqui se vocês gostariam que eu trouxesse informações sobre as eleições do Flamengo e vocês sempre respondem que sim, então eu vou repassar com vocês sempre algumas informações sobre o que está rolando nos bastidores políticos do Flamengo para você ficar inteirado sem deixar o vídeo todo ser sobre isso, entendi o recado do vídeo de segunda-feira, tá? Estou sempre atento a vocês, então vamos lá. Não dá para a gente acreditar muito nas pesquisas que são lançadas por aí. Ontem mesmo eu falei para vocês que uma das pesquisas, antes de ontem, né? Eu falei para vocês que uma das pesquisas que foram trazidas aí nos últimos dias tinha sido encomendada pelo BAP e o resultado poderia estar sendo influenciado por conta do dono da empresa que realizou a pesquisa ser um apoiador do BAP e mostrei até para vocês ele lá com a bandeirinha no sábado do BAP, com a camisa do BAP, então não dá para acreditar nas pesquisas que são lançadas. Quem encomenda a pesquisa fica melhor no resultado dela. Agora, tem uma pesquisa que a gente pode acreditar sim, é a pesquisa que a gente faz aqui no nosso canal. E eu fiz duas pesquisas no Resenha Rubro Negra, uma pesquisa no dia 19 e uma pesquisa no dia 15. Então, nós temos dois resultados interessantes aqui no nosso canal. É claro, a nossa pesquisa trata com os torcedores que são inscritos no nosso canal, não necessariamente com os sócios que votam lá no Flamengo. Mas essa amostragem aqui, ela é interessante porque essa amostragem, ela pode influenciar sim na candidatura e no transcorrer das eleições do Flamengo. Isso, principalmente, se vocês divulgarem esse vídeo e esses resultados nas redes sociais de vocês. Deem print, postem nas redes sociais de vocês, coloquem para a galera vir votar. A enquete do dia 9 e do 10 teve, até o momento, 8,4 mil votos. Já a enquete do dia 15 de outubro teve 8,5 mil votos. As duas enquetes tiveram mais votos do que qualquer pesquisa já declarada e já demonstrada por qualquer um dos candidatos. No máximo, são 300, 400 votos de amostragem que eles têm. Nós temos aqui 8,5 mil votos de amostragem, o que pode servir sim para influenciar na decisão daqueles que realmente votam, se vocês esparrodarem esse resultado aqui pelas redes sociais. Então, prestem atenção. No dia 9 do 10, nós tínhamos o BAP liderando com 52% da preferência dos nossos inscritos. Em segundo lugar, o Dunsch com 25%. Em terceiro, o Valim com 16%. Na quarta colocação, o Maurício com meia dúzia. Já no dia 15, também conhecido como dois dias atrás, o BAP continuava liderando sim, com 49%. Ou seja, uma queda de 3 pontos percentuais em relação à enquete do dia 9. O Dunsch continua na segunda colocação, mas teve um crescimento absurdo de 4 pontos percentuais. Foi quem mais cresceu na enquete realizada aqui no nosso canal. O Valim caiu 2% de 16 para 14 e o Maurício subiu de 6 para 8%, o que mostra que a nação rubro-negra, principalmente aquela que está mais antenada nos acontecimentos políticos do Flamengo, que é aquela galera que vem aqui no nosso canal, está começando a mudar de opinião. O crescimento do Dunsch é gigantesco. O BAP perdeu 3 pontos e o Dunsch ganhou 4. Podemos dizer, por exemplo, que o Dunsch ganhou 3 pontos do BAP mais 1 ponto do Valim, né? E cresceu aí 29% na preferência daqueles que estão no nosso canal. O que que explica esse crescimento? O que que pode mostrar para nós essa amostragem dos nossos canais? Você vai opinar e você vai me dizer. De repente você votou de um jeito no dia 9, votou de outro jeito no dia 15, e eu gostaria muito que você colocasse nos comentários por que que você mudou seu voto. Por que que você votou no BAP? Por que que você votou no Dunsch? Me expliquem aqui nos comentários o porquê que vocês votaram da maneira que vocês votaram na nossa enquete. Então eu espero ter aqui nos comentários mais de 8 mil comentários. Você que se envolveu tanto, precisa conversar com a gente aqui. Então tem que ter mais de 8 mil comentários aqui para a gente poder entender como que vocês fizeram a escolha de vocês. Agora, do meu ponto de vista, uma das coisas que pode mudar muito o conceito de votos no final do ano é essa questão aqui, ó. A divulgação de imagens da ideia do estádio do Flamengo. Na legenda do vídeo aí embaixo, está escrito o seguinte, ó. Spoiler especial da Unifla. Essa é uma primeira ideia do interior do estádio do Flamengo. Ou seja, os caras não mentiram. É uma ideia. Pessoal, isso daqui é real? Não e sim. Por que, pessoal? Não houve ainda um estudo do solo. A primeira coisa que tem que se fazer para você entender quantos andares uma casa pode ter, quantos andares um prédio pode ter, qual a carga que determinada construção suporta, é um estudo do solo. Não houve estudo do solo ainda. Sequer há uma empresa contratada para fazer o estudo do solo. Então, isso daqui é bonitinho, é legal, mas vai passar a perna naquele torcedor mais distraído. Porque isso daqui não é verdade. Não ainda. Enquanto não houver um estudo do solo, não dá para fazer projeto nenhum, pessoal. Não dá para prever como é que é. Mas a chapa Unifla não mente. É importante deixar bem claro que os caras não estão mentindo. Os caras estão falando o tempo todo que é uma ideia. Não é um projeto, é uma ideia. Só do que eles imaginam poder fazer. Então, isso daqui pode nunca se concretizar. Dependendo do estudo do solo, esse projeto vai ter que mudar demais. Então, para o torcedor, para o associado mais distraído, isso daqui é uma armadilha bem legal para poder votar no Dunche lá no final do ano. Eu acredito que a gente tenha que escolher o candidato pelos méritos do candidato. Não por aquilo que o candidato possa vir a fazer, principalmente quando a gente tem uma amostragem de ideia. Porque o Maurício Gomes de Matos amanhã pode lançar também um vídeo desse. E colocar também que é a ideia dele. São ideias. Ideias vão ter que mudar. A partir do estudo do solo, principalmente. Então, não tratem isso como projeto, por favor. Porque não é um projeto. Sequer há uma empresa contratada para fazer o projeto. Então, os meus inscritos, os meus leitores, os meus seguidores vão saber sempre da verdade. Doa quem doer. Mesmo que doe nós mesmos. Nada disso que está no vídeo é verdade. Porque precisa de um estudo de solo primeiro. Senão, nada disso daqui vai poder acontecer. E a chapa Uniflá, deixando bem claro, ela não mente. É uma pegadinha. Mas ela não mente. Ela coloca na sua legenda. É uma primeira ideia. Isso pode mudar. Não caiam na pegadinha. Não caiam na historinha que isso daqui é um projeto. Porque não é. É só uma ideia. Beleza? Bom, queria deixar vocês sabedores de tudo, tintim por tintim. Para vocês nunca ficarem iludidos com o que está acontecendo hoje no Mengão, queridão. Bom, deixando tudo isso bem claro, agora nós podemos falar do campo bola. Que é o que a gente mais gosta. Que é o que mais interessa. Flamengo e Fluminense jogam hoje a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 20 horas, no estádio do Maracanã. E ambas as equipes estão com problemas na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Como nós podemos ver aqui do ladinho. O Flamengo tem que chegar no mínimo na segunda colocação para poder cumprir o planejamento orçamentário. E no presente momento, o Flamengo está na quarta colocação com 51 pontos. Com a vitória do São Paulo, com aquela sapatada nos viceínos ontem por 3 a 0, o São Paulo encostou no Flamengo. Obrigando o Flamengo a se virar nos 30 para poder subir na tabela de classificação. Em compensação, o Fortaleza empatou em casa com o Atlético Mineiro. Deu uma segurada na amplitude e no distanciamento do Fortaleza do Flamengo. O Flamengo ganhando hoje chega a 54 pontos e fica apenas 2 pontos do Fortaleza. E o Fortaleza é uma equipe que nós ainda temos confronto direto com eles lá no Ceará. Então nós podemos tirar esses pontos do Fortaleza sim. Mas temos que mirar Palmeiras e Botafogo. Já a equipe do Fluminense está na taba da beirada para entrar na zona de rebaixamento. Com 35 pontos, o Fluminense vê Vitória e Corinthians próximos de saírem da zona do rebaixamento. Por isso, a partida é importante para o Flamengo para subir na tabela. Mas é importantíssima também para o Fluminense não entrar na zona de rebaixamento. A equipe do técnico Mano Menezes tem alguns problemas. Dentre eles, o apoio da sua torcida que parece ter abandonado a equipe no Brasileirão. Pouco mais de 4 mil ingressos foram vendidos para o torcedor tricolor. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o torcedor rubro-negro. Apoio da torcida do Fluminense não será primordial para os caras ganharem o jogo de hoje. Uma vez que eles não estarão nas arquibancadas. Fluminense com 35 pontos, Vitória com 33, Corinthians com 33, Cuiabá com 26 e Atlético Goianiense com 21 pontos. São aquelas equipes que estão propensas a caírem no certame nacional. Ambas equipes têm desfalques. Como eu falei para vocês, o Flamengo pode ter até 8 desfalques. São 8. São eles. O Gerson, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Matias Vinha, Pedro, Luiz Araújo, Varela e Dela Cruz. Vamos explicar lá. O Gerson, o Eric Pulgar e o Dela Cruz são desgaste. O Eric Pulgar chegou ontem no Rio de Janeiro, velho. Nem conseguiu treinar. Então esses três jogadores estão desgastados por conta das suas seleções, de servirem às suas seleções. Podem estar no banco de reservas hoje? Podem. Mas dificilmente participarão dessa partida. Cebolinha, Matias Vinha, Pedro e Luiz Araújo estão lesionados. Dificilmente voltam a jogar nesse ano. Já o Varela, com uma luxação, pode também desfalcar o Flamengo. Aliás, a informação que eu obtive hoje pela manhã é que o Varela não vai para o jogo e que quem vai é o Wesley para a titularidade e o menino Daniel Salles iria para o banco de reservas. Vamos ver se isso se confirma com o técnico Felipe Luiz daqui a pouquinho quando soltarem a lista dos escalados para o jogo. Aí a gente vai ver os titulares e os reservas. O Fluminense não vai poder contar com Marcelo, Keno, Nonato e Thiago Silva. É um problema menor para o Fluminense do que é para o Flamengo. Se a gente colocasse na risca mesmo, Cebolinha, Vinha, Pedro e Luiz Araújo são quatro desfalques que o Flamengo já sabe que tem. Então nem podemos contar assim como desfalques, porque não voltam esse ano mais. Então, de desfalques, o Flamengo teria Gerson, Eric, Pulgar, Varela e Dela Cruz. Quatro desfalques para cada lado naquilo que é novidade nas equipes. Concordam? Coloquem aí nos comentários que vocês pensam a respeito disso. E as prováveis escalações devidas a tantos desfalques. No Flamengo, Rossi é o número 1, 43 na lateral direita, Wesley. A dupla de Zaga deve ser formada pelo 15, Fabrício Bruno e 4, Léo Pereira. Na lateral esquerda, o Meia Dúzia, Ayrton Lucas. O meio de campo, 29, Alan. Improvisado, 3, Léo Ortiz e 37, Charlie Alcaraz. Na ponta direita, Michael. Bruno Henrique na ponta esquerda. E Gabigol como centroavante recebendo mais uma oportunidade de jogar como titular com o técnico Felipe Luiz. Já a equipe do Mano Menezes vem muito mais descaracterizada com o Fábio, número 1. Samuel Xavier na lateral direita, número 2. Inácio, número 4. E Thiago Santos, 29, na Zaga Fluminense. Meia Dúzia, o bom Diogo Barbosa na lateral esquerda. Aí vem o 5, Bernal. 8, Martinelli. 10, Ganso. E 45, Lima. No meio de campo do Fluminense. Com 77 marquinhos e o 19, Cauão Elias no comando de ataque da equipe tricolor. Essas são as prováveis escalações de Flamengo e de Fluminense. Você escalaria o Flamengo de maneira diferente daquilo que o Felipe Luiz está fazendo? Quem você traria para a titularidade? Quem você tiraria da equipe principal? Coloque aqui nos comentários para eu poder saber exatamente aquilo que você pensa. a respeito da escalação do Mengão, queridão. E coloca para mim também se você acha que o Campeonato Brasileiro é importante nessa retomada do Flamengo com as vitórias. Curta, comenta, compartilha. Estou vendo aqui alguns membros. E daqui a pouquinho eu vou colocar aqui os membros para subir na telinha. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Tenha uma excelente quinta-feira. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Saudações, rubro-negras.